Esse experimento envolve um certo risco, então peça ajuda de um adulto, se você mesmo for adulto, peça ajuda de um adulto se for necessário. Na videoaula de hoje, a gente está aqui na Copa da Universidade, gentilmente cedida pela dona Sandra e dona Ana, que estão ali no fundo nos assistindo, e a gente vai entender o que os aviões e os carros têm em comum, eles são movidos por máquinas térmicas. E para a gente entender melhor as máquinas térmicas, a gente vai fazer um experimento muito simples que envolve gás, o ar, e é um experimento simples, envolve uma bexiga, um fogão, o fogão está aqui, por isso que a gente está aqui na Copa. Vamos ver o que a gente aprende com isso. Então a gente vai acender aqui a boca do fogão e o experimento envolve uma bexiga. Então o importante é a gente encher a bexiga, mas não muito, só um pouquinho. Deixar ela do tamanho de uma maçã, porque aí você consegue envolver toda a bexiga com os dedos na hora que você segurar ela. E aí a gente vai comparar os dois estados, o estado da bexiga, quando o ar dentro dela está frio e quando está aquecido. Então começa com uma distância segura e aí você já consegue sentir o ar quente subindo do fogão e dá para sentir. Então o que a gente pode sentir de uma forma bem evidente aqui é que o gás começa a aquecer e toda vez que ele aquece ele expande. Ele quer tomar mais volume e ao mesmo tempo a pressão aumenta. E aí você sente bastante a pressão do gás nas mãos. Tomar cuidado porque a temperatura ódio até queima os pelinhos aqui. Olha o cheiro, Bruno. O experimento de hoje é bastante tátil, por isso que eu falo para envolver os dedos em volta da bexiga. Mas como a gente está aqui filmando, então vamos fazer de uma forma que fique mais visual. Ou seja, a gente vai comparar o diâmetro da bexiga aqui com o diâmetro desse rolo de durex. Para mostrar ele frio mais com detalhe, a gente coloca aqui bem na frente da câmera, dá para ver que o diâmetro da bexiga é bem menor que o diâmetro do rolo de durex. A gente vai aquecer e aí a gente vai ver que com o aquecimento do ar dentro da bexiga, ele tende a aumentar a pressão, expandir e isso vai mudar. Vou deixar um pouquinho aqui para entrar em equilíbrio térmico com o ar aqui e aí vamos lá. E aí a gente percebe que já está bem mais justo, né? Mas agora conforme ele vai esfriando, ele também já vai diminuindo. Então a gente tem aí um aspecto mais visual, né? Conforme ele vai resfriando, a temperatura vai diminuindo, vai diminuindo o volume e a pressão dentro da bexiga. Tá? Podemos até fazer isso de novo. A gente aquece, ela expande e a gente observa que está mais justo. Está aí. E a gente vai ver com mais detalhes então como é que a gente entende isso por meio da equação dos gases ideais, essa famosa equação PV igual a MRT. O experimento da bexiga, ela pode ser entendida por meio da lei dos gases ideais, a famosa equação PV, PV igual a NRT. E o que a gente fez? A gente fez um contraste entre uma situação em que a bexiga estava fria e uma situação em que a gente estava, né? O ar dela dentro estava quente. Então a gente tem um contraste entre o frio e o quente. Então na situação em que a bexiga estava fria, ela tinha um volume menor. A gente pode representar aqui uma bexiga, mais ou menos assim. A hora que a gente colocou ela em cima da chama do fogão, o gás dentro aqueceu e ela ficou maior, ou seja, o volume aumentou e a pressão dela aumentou, né? Houve uma expansão da bexiga, tá bom? Então como é que a gente compreende esse fenômeno por meio dessa equação? O que a gente acabou fazendo quando a gente colocou a bexiga em cima do fogão, a gente aumentou a temperatura. E com isso a gente aumenta tanto a pressão quanto o volume do gás. E é isso que a gente observou. O que a gente também observa é que o fenômeno térmico do aquecimento, ele provocou um movimento radial, um movimento coerente radial da bexiga, das paredes da bexiga. É uma expansão, tá? Então no contexto do capítulo 2, de onde vem a energia, a gente também discutiu que sempre quando a gente se aproveita de uma fonte de energia, a gente se aproveita de uma configuração especial do sistema. Então o que os engenheiros perceberam é que se você faz um sistema com uma configuração especial do tipo um cilindro, um cilindro e um pistão, eu também posso ter um gás confinado aqui dentro e fazer um contraste entre frio e quente. E aí quando eu aqueço o gás dentro do sistema cilindro-pistão, ele expande, mas ele está confinado dentro de um sistema que pode expandir só em uma direção. Então o sistema da bexiga, ele faz em todas as direções. É mais difícil de aproveitar esse movimento, esse movimento coerente. Aqui, né, a característica específica da configuração do sistema cilindro-pistão faz com que a expansão, o movimento aconteça em uma direção. Então a gente tem, e isso está por trás do princípio de toda máquina térmica. É a transformação entre contraste entre frio e quente, energia térmica em movimento, em energia mecânica. É isso que é o princípio básico das máquinas térmicas. E isso a gente vai ver também mais para frente as várias formas de se fazer isso. E isso a gente vai ver também. E isso a gente vai ver também.